Música De volta com a discussão, hoje falando sobre a morte, sobre as perspectivas religiosas diferentes. No bloco anterior a gente falou uma questão sobre esperar 72 horas, no caso dos espíritas, para poder fazer uma cremação. Mas aí o que acontece se a pessoa é cremada antes desse prazo? O que acontece? Quais são as implicações para ela? Antes de eu responder, eu ia só dizer o que faltou de eu ler e responder da outra vez, que foi que o nosso velório é normal, como qualquer outro velório. Nós temos o cuidado de orar muito, porque é fundamental que a gente ore no velório, que coloque músicas harmônicas, saudáveis, porque as pessoas conversam sobre tudo no velório, sobre política, sobre isso e aquilo, e não respeitam aquele momento. Isso é verdade, as pessoas parecem que perderam a postura. Não tem respeito, e nós temos muito respeito nesse momento, porque nós sabemos que o período, pelo menos até 72 horas, há todo um trabalho de desligamento do perispírito, que é o corpo perispiritual que liga o espírito ao corpo, que faz essa transação para o mundo espiritual. Então, veja bem, se o espírito continua ligado e você manda queimar, o espírito é queimado junto e ele participa vendo, sentindo. Então, é sofrimento para ele. Ele sente a cremação. É porque dependendo de como acontece a passagem, os mais velhos sempre diziam para a gente que dependendo de como você faz a passagem, o espírito fica do lado do corpo, às vezes até sete dias. Por isso que, por influência da igreja católica, o povo de Candomblé, nós frequentamos a igreja católica e algumas pessoas ainda fazem missa de sétimo dia. É interessante, né? Entendeu? Então, assim, tem toda uma ligação entre as religiões. E a missa de sétimo dia acontece também na católica? Sim, sim. Sétimo dia, trigésimo dia, um ano. O espiritismo não tem. Sempre as pessoas fazem sétimo dia, trigésimo dia, um ano. E um ano, então, isso para aqui, de fato, é uma tradição, né? Uma tradição respeitando, acho que, esses processos. Se veste alguma cor específica? Preto, branco? Não, normalmente, ainda predomina no luto, preto, cinza, marrom, uma cor mais... Vocês também têm alguma coisa com a questão da roupa? Não, não. Nós não temos roupa. Já tem muitos cristãos católicos, às vezes evangélicos também, que colocam branco já, dizendo que acreditam na ressurreição. Tem pessoas que, eu já fui para um velório, e o pessoal estava de branco, dizendo, bom, ele morreu, é verdade, a gente sente, sofre com isso, mas acreditamos na ressurreição. E? Nós vestimos branco, a partir da notícia, faleceu, desencarnou, então, nós já vestimos o branco, todos da casa vestem branco, é tudo coberto na nossa casa, os espiritistas, tudo de branco, é em algumas casas, porque nem todas são iguais. É mais uma questão de tradição? É, é vestir o branco até terminar de fazer todos os rituais. E os espíritas, geralmente, nos filmes espíritas, a gente vê todo mundo de branco. Também tem uma regra? Não, veja bem, isso é uma confusão que se fez aqui no Brasil. Quando o espiritismo chegou no começo de 1860, que o espiritismo começou no Brasil, já existia no Brasil as matrizes de origem africana, que tinham algum trabalho com relação à média unidade. Como a média unidade é uma faculdade humana que está em todas as religiões, e a doutrina espírita também estuda, então, tudo que se liga a espírito se pensa que é espiritismo. Na verdade, não é. A única religião brasileira que a gente conhece é a Umbanda, né? Aí está a ciência das religiões para... Cem anos. Cem anos? É nova. E a Umbanda é um sincretismo entre catolicismo, africanismo e a religião dos índios, né? Porque, na época, juntou essas três. Entendi. Como é que vocês lidam com a questão do luto? Sim. Então, nós, espíritas, nós temos essa certeza da imortalidade, que isso fortifica muito o nosso sentimento. Temos a saudade como qualquer pessoa, choramos como qualquer pessoa, porque o choro é uma bênção divina, é ela que faz a gente desabafar aquelas dores. O contato com as pessoas, as cartas psicografadas e tudo aquilo, ou isso não acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo, porque, assim, como dizia Chico, a todo mundo, o telefone toca de lá para cá. Ninguém pode, né? Hoje, nós sabemos da veracidade, inclusive, Dom Helda psicografou recentemente, Dom Helda é câmara, né? E a mediunidade é um fato tão comum na humanidade, desde muitos anos que tem a mediunidade, independente do espiritismo. É tanto que Joana d'Arc era médio, foi queimada na fogueira e foi canonizada depois. É, né? Certo? E ela tinha todas as mediunidades, Joana d'Arc, né? Misturada, misturada com as... Todas. Com as questões políticas, mediunidade média, né? Não tinha uma orientação científica, como nós, na doutrina espírita, trabalhamos cientificamente com a mediunidade, com essa faculdade humana. Mas isso é importante a gente saber. A gente sabe também, na doutrina, que existe, na natureza, tudo é um processo. Por isso, a nossa preocupação. O desencarno, ele não acontece naquele momento. Às vezes, faz oito meses que a pessoa vem desencarnando, um ano. Ela já vem se delegando. E, até chegar naquele momento, ainda continua todo um trabalho cirúrgico, espiritual, para que seja levado aquele ente, né? Filho de Deus, como qualquer outro. E isso a gente respeita muito. Então, o nosso compromisso maior com o desencarno de um parente é a oração permanente por ele, para que ele consiga entrar no mundo espiritual, sem revolta. E nós não choramos por revolta. Só por saudade. Por saudade. E os católicos, como é que lidam com o luto? Com o luto, claro, com a dor, não é? Também, claro. Mas também com a esperança, também. Sempre a gente coloca o sentido de ter uma saudade. É com o tempo, também, não é? Porque o tempo, ele remedia tudo, também. Claro que... E cada família também reage de uma maneira diferente, também. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Claro que, para nós, a passagem é naquele momento, mesmo. Naquele momento da morte, né? Às vezes, também, eu já... Eu não morri ainda, mas se diz que tem como se passa um filme. Vai repassando daquilo que tudo você viveu, também. Claro, dependendo do tipo de morte, também. Às vezes, morte, talvez, com nem tempo de você... Nem tempo de ter reflexão nenhuma. Mas que é naquele momento que é dessa passagem, né? Acho que é isso. Mas aí, as famílias, elas encaram com a dor, não é claro? É verdade. Mas também, a gente tenta colocar a esperança. Sobretudo, a esperança e o tempo, também. Por exemplo, eu acompanho agora uma família aqui. Que é muito natural a gente saber um dia que os nossos pais vão morrer, não é? Os nossos pais, a gente sabe, mais cedo ou mais tarde, não é? Quem já perdeu, sabe. Mas, quando você perde um filho ou uma filha, então, foi muito difícil. Porque parece que tem um ciclo, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. Então, eu acompanho uma família, não é? Que... E algumas famílias perderam filhos, filhas, não é? E, assim, a dor é muito maior. Então, qual foi a nossa atitude? Ser uma presença. Uma presença de dizer, olha, estamos aqui. E, no momento, não se disse nada. Estava em silêncio. Mas, eu estava lá. Nós estávamos lá. Então, tanto é que, depois, não é? Quando a família conseguiu, finalmente, respirar e aceitar a ideia e tudo mais. Aí, agora, elas estão buscando o caminho de Deus. E, também, uma gratidão que tem, não é? Por essa presença, não é? Então, aí, os momentos mais difíceis. Quando você sabe a notícia que alguém morre. Quando recebe o corpo. Quando o corpo vai para o cemitério. Quando, na hora, depois do velório, né? E, quando, se coloca na sepultura. Aí, a dor pior é quando a pessoa chega em casa e não encontra mais aquela pessoa. Aí, é o momento dela receber... De estar sempre as pessoas... Claro, desculpa a expressão. Ninguém está, também, enchendo a paciência, nem o saco de ninguém. Não, mas acho que, também, depois de um tempo... Mas, de ser presença, também, estar sempre presente, nesse momento, que é o momento mais difícil. E, também, os outros familiares poderiam ajudar a dar uma modificada no ambiente da casa. Exatamente. Tirar um pouco das fotos, da rotina, para a pessoa não permanecer naquele luto. Só que, às vezes, tem pessoas que... Tem um momento que a pessoa passa pelo luto, mas tem gente que não consegue. Não consegue se libertar. E, aí, eu acho que vale a pena o apoio das pessoas. É um momento de uma presença muito importante. Eu sei que essa família, hoje, ela se sente, depois de dois anos, né? Ela se sente confortada. Quer dizer, aí, se nós não tivéssemos estado próximos, né? Aí, nós seríamos insensíveis. Vou falar do candomblé agora. Como é que a questão do luto vocês encaram? Tem a saudade, mas e aí? A saudade tem a dor para algumas pessoas. Nem todo mundo está preparado para encarar a morte. A morte, ela sempre vem com tristeza, com dor. É um momento difícil para todas as pessoas. Eu posso falar de mim. E, assim, hoje, todos os dias, a gente se prepara um pouco para perder alguém. Principalmente, quem tem avó na minha idade, para quem tem mãe na minha idade. Então, uma pessoa com quase meio século, todo dia se preocupa em perder alguém. Mas eu acho que é bem tranquilo para a gente. A questão do luto é só o período. Depois daquilo, a vida continua. E a saudade, como em toda a religião, esparte. É verdade. A gente está com o tempo quase estourado já. Queria só que vocês deixassem, cada um de vocês, uma mensagem para aquelas pessoas que já perderam uma pessoa, perderam recentemente. Ou que vão fazer algum tipo de culto ou de homenagem às pessoas que faleciam. Vamos começar com a espírita. Rebeca. Pois bem. Eu tenho a satisfação de poder conversar com as pessoas que perderam. Porque eu também perdi um filho com 17 anos. E eu sei, eu compreendo bastante essa dor. Eu sei como é difícil. Mas uma coisa eu digo para todos. Deus não mandaria que nós nos amássemos incondicionalmente para depois nos separar definitivamente. Ele não faria isso. Tenho certeza. Ok. Padre Alexandre. Eu acredito que se você perder um ente querido, há muito tempo, há pouco tempo também, acho que é acreditar na esperança. A esperança, as três virtudes do cristão é a fé, primeiro, depois vem a esperança, depois vem o amor. Acho que é importante. Mas aí também, eu tenho que rezar por essa pessoa. Agora, se você tem pai vivo, mãe viva, parentes vivos, tudo que você puder fazer, faça nesse momento presente. Depois, tem claro, as orações são válidas, acho que a lembrança também. As pessoas vão, independentemente do dia de finados, eu acho que vale a pena. Se elas frequentam o cemitério, é porque elas acreditam na vida. Se não, a vida se acabaria depois da morte, pronto, e elas não iriam nem lá. Talvez mandasse limpar um túmulo, até por respeito, mas elas vão lá, elas choram, elas se preocupam, colocam flores. Eu acho que isso tudo é válido, para lembrar que a vida é importante. Agora, a gente sempre se pergunta, acho que todo mundo quer ir ao paraíso, mas quem quer morrer hoje, ninguém. Tem uma expressão, acho que é o aleto de música, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas, claro que, se você perder um ente querido, acho que é natural sentir a dor, é. Mas é também importante acreditar na esperança. Ok, obrigado mais uma vez a vocês. É que é de Gorete, agora é a sua vez. Na oportunidade, eu gostaria de agradecer a você, Rafael, e a sua equipe, pelo convite, a oportunidade de a gente estar ouvindo. Também da oportunidade de outras pessoas estar sabendo um pouquinho da cultura de cada um. A saudade, para mim, a pessoa morrer, para mim, ela não foi embora. Eu não consigo ver a morte como o fim da linha. Eu tenho contato com os meus. Então, gente, olha, Deus que habita em mim, habita em você, um ótimo dia, que viva uma saudade intensa, mas que saiba que onde o seu ente estiver, ele está bem. Ok, obrigado mais uma vez. A discussão teve que terminar aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve todos esses argumentos que você ouviu aqui para discutir com seus amigos, com sua família, nas rodas de conversa, e nunca deixe de se informar sempre com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho